Olá a todos, aqui é Flávio Pedrón e nós vamos concluir hoje a terceira parte do nosso estudo sobre o direito de ação. Em dois vídeos anteriores, nós estudamos a primeira teoria inaugural, que é a teoria imanentista, desenvolvida por Savigny. Em vídeo segundo, nós vimos como ocorreu o movimento a partir de um conjunto de teorias que defenderá a abstrativização e a autonomia do direito de ação em face do direito material e da figura da lesão. E por fim, nós vamos assistir um movimento que vai ser marcado pela tentativa de recuperar a concretude para o direito de ação. Bom, esse movimento vai ser marcado principalmente aqui por um autor alemão chamado Vahr. Dentro do estudo, nós vamos poder então observar que Vahr concorda com as conclusões a que chegaram Degenklob, PLOS e também Winscheidemuté com relação à autonomia do direito de ação. Vahr não vai conceber que o direito de ação é um apêndice do direito material, mas que é instituto da teoria do direito autônomo e, portanto, desgarrado. Mas, entretanto, a posição assumida por Vahr é a de que o direito de ação, ele deve ser concreto e, por isso mesmo, condicionar o direito de ação à procedência, ou seja, à sentença favorável ao seu autor. Para a teoria de Vahr, nós veremos então que eu só tenho o direito de ação se, ao final do processo, o provimento jurisdicional me for favorável. Se eu tiver uma sentença de procedência, nesse sentido, o sentido da procedência é a aplicação do direito material, ou seja, eu estaria falando de uma sentença que julga o mérito do processo e, por isso mesmo, consagra aqui o exercício do direito material. Esse estudo do direito material, ele vai ser, de certa maneira, objeto de crítica por Henrico Túlio Libman, talvez um dos maiores processualistas do século passado e Libman vai ser, vai alcançar, digamos assim, a celebridade com aquilo que será a sua chamada teoria eclética do direito de ação. De certa maneira, o que Libman quer é construir um raciocínio de dois níveis que consiga conjugar a teoria abstrata e a teoria concretista. E Libman nos apresenta a sua teoria e a teoria eclética, pela primeira vez, em uma palestra realizada na Universidade de Turim, em 1959. Bom, basicamente, o que Libman quer é apresentar para nós a ideia de que, na realidade, seria possível identificar elementos que ele designará como condições para a ação e esses elementos condicionantes da ação, e que, numa primeira versão da sua teoria serão três, são fundamentais para a obtenção de sentença de mérito no processo. Libman está defendendo, então, a existência de dois provimentos jurisdicionais. Um provimento que não consegue, por estar ausente pressupostos processuais, e um desses pressupostos processuais são aqui o conjunto das condições da ação, e que, estando ausente as condições da ação, Libman designa, então, que este autor seria carente, carecedor de ação, e que, consequentemente, essa sentença seria sem a resolução do mérito, ou, se nós quisermos, sem aplicação do direito material ao conflito. Diante desse cenário, hoje, na legislação vigente, nós poderíamos dizer que é uma sentença forjada à luz do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. E, por outro lado, aquele que preenche as condições da ação, bem como os demais pressupostos processuais, na dicção de Libman, teria aqui a possibilidade de ter uma sentença de mérito, e, podendo, é claro, essa sentença de mérito, ser favorável ou desfavorável à parte autora. Mas, bom, voltando, para as condições da ação, em sua versão inicial, Libman identifica três figuras. Libman denomina de legitimação de agir, ou legitimácio a de causa, a titularidade ativa ou passiva do direcionamento desse direito de ação. Basicamente, Libman está dizendo para nós que os sujeitos vinculados à dinâmica processual, eles têm que ter, entre eles, uma relação de direito material. Significa que o autor legitimado ativo é o possível titular do direito material litigioso, enquanto o réu é o possível agressor do direito material litigioso. Estando ausente, a figura da legitimidade de agir, seja ativa ou passiva, o juiz resolveria o procedimento sem adentrar ao mérito, sem adentrar ao direito material litigioso. E, por isso mesmo, produziria uma sentença, que nós denominaríamos como sentença terminativa do processo. Por outro lado, não basta aqui a figura da legitimidade de agir, Libman identifica também aqui a necessidade de um interesse de agir. O interesse de agir aqui, ele decorre de um binômio, necessidade e adequação do direito de ação. Basicamente, seria alegar que terá interesse, aquele que demonstrar que o processo poderá produzir em sua esfera jurídica, resultado útil. Por resultado útil, atenção, eu não estou me referindo apenas aos aspectos patrimoniais. O resultado útil, ele pode ser um resultado moral, por exemplo. Mas se o autor, em sua petição inicial, ele não for capaz de narrar aqui que esse procedimento pode lhe trazer um plus, ele será carecedor de ação, conforme a teoria eclética libmaniana. E aí a gente chega à terceira figura, que é a possibilidade jurídica do pedido. E que, na realidade, a possibilidade jurídica representaria aqui o abarcamento ou a guarita do ordenamento jurídico para a pretensão autoral. Libman está dizendo que, então, não pode o autor postular a ação em que a sua pretensão se baseie em conteúdo vedado expressamente pelo ordenamento jurídico. Ora, seria dizer que o autor está fazendo um pedido que não é protegido pelo ordenamento jurídico. E se esse pedido não é protegido, Libman diz ele que será carecedor de ação e o judiciário não poderá conhecer desse conflito. Esse terceiro elemento foi objeto de crítica e Libman, numa nova versão da sua teoria eclética, vai entender que, na realidade, a possibilidade jurídica do pedido não poderia ser compreendida como um elemento processual propriamente dito. Logo, nessa nova reformulação, Libman migrará a possibilidade jurídica do pedido para o elemento de procedência ou improcedência da sentença que julga o mérito, portanto, da sentença definitiva. Em outras palavras, significaria dizer que, se o autor postulasse pedido juridicamente impossível, ele teria uma sentença de mérito, portanto, definitiva, porém, de improcedência quanto à sua prescrição. Sairia o autor derrotado, uma vez que ele não poderia reivindicar posição de licitude em face do ordenamento jurídico. Uma certa releitura da teoria libmaniana, que então, como nós vimos, separa as sentenças entre terminativa e definitiva, identificando o elemento da possibilidade ou não de aplicação do mérito. E, atenção, quando o Libman defende aqui a ideia da sentença definitiva, ele não está pressupondo que essa sentença será favorável à parte autora, como queria a Kivar. Libman está entendendo que a sentença de improcedência do pedido é uma sentença que consagra o direito de ação, mas que, do ponto de vista da pretensão da parte autora, rechaz. Mas, bom, o Superior Tribunal de Justiça vai desenvolver, de certo modo, uma construção que ficará conhecida como a teoria da asserção. A teoria da asserção, fundada, então, em bases jurisprudenciais nacionais, ela concebe aqui que, na realidade, os elementos da condição da ação libmaniana deveriam ser auferidos única e exclusivamente no momento inicial. No momento em que o juiz, tomando a petição inicial e restringindo-se única e exclusivamente, a narrativa fático-jurídica desempenhada pela parte autora avaliaria a presença desses elementos de natureza processual. Dentro da leitura que fará o Superior Tribunal de Justiça, então, só as alegações autorais serão consideradas, e por isso só a petição inicial me permite verificar e auferir a presença dos elementos condicionantes da ação no sentido libmaniano. Por outro lado, caso eles não estejam presentes em um momento posterior ou só se descubra essa ausência após a apresentação de resposta e, consequentemente, contestação pela parte ré, o Superior Tribunal de Justiça vai entender que o que nós vamos ter é uma migração dos elementos processuais para o mérito, e por isso mesmo o nome dessa teoria. Esses elementos condicionantes da ação irão agora se conectar, irão agora se impregnar do elemento de mérito, autorizando o Poder Judiciário, a produção de agora uma sentença de mérito contra a parte autora. E por isso mesmo, dentro da leitura do Superior Tribunal de Justiça, nós vamos ter aqui a presença de uma sentença de mérito de improcedência do direito de autor. Bom, é importante a gente pensar também na chamada teoria constitucionalista da lista da ação. Essa teoria aqui, ela tem matriz nos estudos de Itlandolina acerca da constitucionalização do devido processo e, consequentemente, nós vamos observar aqui que, de certo modo, o artigo 35, perdão, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição de 88, ela vai conceber o direito de ação conectado ao devido processo. E dentro desse sentido, nós veremos que o direito de ação é um direito fundamental, de base constitucional, de mover a atividade judicial toda vez que estivermos diante de uma lesão ou ameaça de lesão. Há quem entenda, portanto, que a teoria constitucionalista, ela é uma teoria mais moderna, é uma teoria que consegue escapar das críticas, seja que do concretismo retomado ao direito de ação, e que, por isso mesmo, é a base fundamental para o Código de Processo Civil de 2015. Perfeito, meus caros? Então, diante desse sentido, a gente encerra aqui as nossas conversas acerca do direito de ação com o fenômeno da sua constitucionalização, como nós vamos assistir no inciso 35 do artigo 5º da Constituição brasileira. E, por óbvio, essa matriz constitucional é agora refletida nas normas do Código de Processo Civil de 2015. Bom, um grande abraço, então, a todos e até uma próxima oportunidade de interlocução. Bom, um grande abraço, então, a todos e até uma próxima oportunidade de interlocução.